olá amigos vamos dar um passeio comigo aqui mesmo no povoado de pontal agora a gente vai até a a conhecida como ia de preto aqui mesmo povoado é vamos até lá ver a questão de um celular do amigo meu né ele na verdade ele quer ver como é que está o sinal de área lá para poder comprar um celular lá um pouquinho ruim de acesso agora no inverno então vamos pegar carona nessa minha motinha aqui vamos lá vamos conosco E aí Se inscreva. 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 se inscreve. Se inscreva. Se inscreva. O lugar aqui é bastante bonito, é mais um pedacinho do Maranhão, nosso Maranhão cheio de paisagens diferentes, de misturas, na verdade são diversos tipos de paisagens que o nosso Maranhão tem, aqui no caso é só complicado mesmo no período de chuva, no verão, no período seco é muito bom, a gente vem até por baixo aqui do seco, nesse período é bem complicado e ainda não está tão ruim, vai ficar indo um pouquinho pior. Só que isso aqui fica bem mais encharcado. E aí Pessoal, a casa dele é pra cá. Só que antes de ir lá, a gente vai tentar obter aqui uma imagem desses campos, dessa parte aqui. Pessoal, aqui nós temos os campos naturais, ali tem um manguezal. Já mais pra ali pertence a São Benco, Bacurituba, essa região aí. Aqui no fundo nós temos os povoados de Buritirana, Tubarão, uma série de povoados aqui, mas aqui pro outro lado. E nós temos essa paisagem linda. Agora pessoal, a gente retornou aqui pelo caminho que vai até a casa e nós vamos até lá. Tchau. Amigos, essa aqui é uma das paisagens. Uma das paisagens mais lindas do nosso Maranhão, que eu mais gosto dessas paisagens aí do Campo dos Verdes. Nós temos uma casa, tudo aqui pertence ao povoado Pontal, juntamente com o Carnaubal. São vários povoados pequenos, e aí cada um com uma pontinha, um pedaço recebe o nome. Aqui tem uma ilha bem pequena, aliás duas mini-ilhas. E já estamos chegando aqui na casa do nosso amigo Cosmo. Vamos lá. A sinceridade. Vou pegar a minha ilha bem, é uma ilha bem pequena. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal chegamos, a casa é bem aqui, já estão aqui onde é a chegada, a gente vai até lá Pessoal chegamos, a casa é bem aqui. Chegamos pessoal, aqui ó. Chegamos. 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 monta aqui a beiranda que essa cerca é tudo um chutinho e agora não tem que realmente passar por tudo isso aqui mas é isso gente agradeço a todos que assistiram aqui mais um vídeo no nosso canal a gente vai retornar pra casa lá para o nosso povoado agora e vamos mostrando ainda um pouquinho viu o pessoal aqui a gente vai finalizando mais um vídeo no nosso canal mostrando pra vocês as belezas do nosso Maranhão e hoje nós visitamos aqui uma ilha do povoado Pontal Bequimão Maranhão fiquem com Deus fiquem com essas imagens lindas aqui do nosso estado do Maranhão